PVP, preço sobre o valor do patrimônio. Toda empresa tem um patrimônio. Quanto que vale aquele patrimônio? Eu vou comparar o preço da ação com o quê? O quanto vale aquele patrimônio. Como que eu sei quanto vale o patrimônio de uma empresa? Eu preciso olhar e ver qual é o valor patrimonial dela ou o patrimônio líquido dela, tá? Que é esse valor aqui. No caso da Alpargatas, o valor do patrimônio dela é R$2.948.730.000. Então, aproximadamente R$3.000.000.000, tá? E aí, como que eu vejo se o preço de uma ação está alto ou está baixo? Eu olho só aqui para ver se esse número é grande ou pequeno ou não. Estou te mostrando um caso específico, onde aqui tem uma ação caríssima. Olha essa cotação, R$36.000.000. Essa outra ação da Coppel, a cotação é maior, só que ela é muito mais barata. Se eu comparo com o lucro, se eu comparo com o valor do patrimônio. E é só assim que eu analiso o preço de uma ação. Não é só olhar para esse valor aqui e dizer, ah, o preço é alto ou é baixo. Isso não importa. Por quê? Não posso comparar Fusca com Ferrari. Lembra disso. Não posso comparar Fusca com Ferrari. Agora, quando eu comparo o preço de todas as ações de uma empresa com o quanto vale o patrimônio dela, eu vejo, eu consigo identificar se eu estou pagando um preço alto demais ou um preço baixo, atrativo ou não atrativo. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui da Alpargatas, ó. Se eu comparar o preço de todas as ações, como que eu identifico o preço de todas as ações? Como eu identifico o preço de todas as ações? Aqui, ó. Valor de mercado. Que nada mais vai ser do que a cotação da ação multiplicado pelo número de ações vai dar esse tal de valor de mercado, tá? Então, eu pego esse valor aqui, que é o preço de todas as ações, e divido pelo patrimônio líquido da empresa, que é o valor do patrimônio dela. Vou chegar nesse indicador aqui, tá? Ou, posso fazer o seguinte, ó, eu já tenho aqui o valor patrimonial por ação. Eu posso pegar a cotação da ação e dividir pelo preço, pelo valor patrimonial por ação. Vou chegar nesse mesmo 7,30 aqui. Vinícius, eu preciso fazer essas contas? Não. Estou te entregando a inteligência do cálculo, porque eu quero que você entenda isso. Eu quero te ver independente investindo. Você não precisa depender de ninguém. Por isso eu quero te ensinar. Então, estou mostrando tudo que está por trás. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para esse número e entender o seguinte. Se eu comprar a ação dessa empresa, por R$36,60, eu estou pagando 7,3 vezes mais do que aquilo que vale o patrimônio dela. Vale a pena eu pagar 7,3 vezes mais do que algo vale, contando quanto vale o patrimônio dessa empresa? Claramente não. Se não, eu estou pagando 7,3 vezes mais do que aquele patrimônio realmente vale. Eu pagar um pouquinho a mais do que ele vale pode fazer sentido. Se a empresa dá lucro, ela vai expandir, ela vai crescer e eu posso pagar um pouquinho mais. Isso é natural. Pouquinho. Não 7,3 vezes. Então, olhando esse PVP 7,3, eu já vejo, caraca, eu estou pagando um preço alto demais em relação ao quanto vale o patrimônio dessa empresa. Não faz sentido. Eu não tenho margem de segurança aqui. Eu estou pagando um preço alto demais pelo quanto vale esse patrimônio. E também, nesse caso, eu estou pagando um preço alto demais pelo lucro que essa empresa gera. Então, não faz sentido, na minha visão, investir nessa ação. Não agora, pelo menos. Talvez daqui a alguns anos? Talvez. Mas agora, claramente, para mim, Vinícius Marinho, não faz sentido. Não estou te dando uma recomendação de investimento. Entenda isso. Eu quero que você entenda a inteligência da coisa e saiba a dia a partir de hoje. Agora, quando eu estou olhando a ação da Copel, olha que louco o que a gente consegue identificar aqui. Como assim que louco? É loucura mesmo. Qual é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial da Copel? 0,86. O que isso significa? Que, olha só, o valor de mercado dessa empresa, 17 bilhões. O quanto vale o patrimônio dela? 20 bilhões. Ou seja, na Bolsa, as ações estão sendo cotadas a um preço menor do que o quanto realmente vale o patrimônio da empresa. Imagina que ela pega tudo que ela tem, maquinário, veículos, equipamentos, terreno, infraestrutura, tudo que ela tem. Diminui todas as dívidas que ela tem. Resulta nisso aqui, esse é o patrimônio dela, 20 bilhões. Só que as ações na Bolsa estão sendo cotadas a 17 bilhões. E ela dá lucro. Olha aqui, só no último ano foi mais de 3 bilhões de lucro. Faz sentido um negócio desse ou eu estou vendo uma ação com uma margem de segurança absurda aqui? Gigantesca. Eu estou vendo, sim, uma ação com uma margem de segurança absurdamente grande. Por quê? Porque eu posso comprar uma parte de uma empresa por menos do que quanto vale o patrimônio dela hoje. Sendo que ela dá lucro ano após ano. E sabendo que ela dá lucro ano após ano, ela vai aumentar esse patrimônio com o passar do tempo. E eu consigo comprar por menos do que vale esse patrimônio. Esse é o tal do PVP. Assim que eu consigo identificar se o preço de uma ação está alto demais em relação ao quanto vale aquele patrimônio ou se está baixo. Se é mais um risco ou mais uma oportunidade. Se eu tenho margem de segurança ou se eu não tenho. Sabendo disso, se eu tenho margem de segurança ou se eu não tenho, eu vejo se vale a pena me expor. Vale a pena eu investir em uma ação. Analisando o preço. Depois que eu analisar o preço ou vejo se eu tenho margem de segurança, aí eu identifico. Beleza, eu preciso conhecer melhor essa empresa porque nem tudo é preço. Tem que ver a qualidade. Eu tenho que ver se esse negócio aqui, ele é uma Ferrari mesmo ou é um Fusca. Mas esse é o primeiro passo. E não faz sentido eu investir em ações que não tem margem de segurança. Ou que tem uma margem de segurança extremamente pequena. Porque se não, o meu risco é muito maior do que o meu potencial de rentabilidade.